Caju, que ideia? Claro, eu sabia que você não ia concordar comigo. Que ideia maravilhosa! Meu Deus do céu, é claro que eu concordo, é claro que eu quero viajar com você, fugir com você. Verdade? Você vai largar tudo por causa de mim? Caju, o que importa agora é não deixar com que esse povinho do colégio, entendeu? Invejoso, destrua o nosso amor, o nosso romance. Eu não vou dar as costas pra esse amor. Ai, porco, então eu vou arrumar minhas troncheiras. Não, calma, espera. Então, eu preciso saber de uma coisa, pra onde que a gente vai? Entendeu? A gente vai, assim, mudar pra Londres, pras Ilhas Caimã, pras pirâmides do Egito. E faz diferença? Claro que faz diferença. Eu preciso saber porque eu tenho que fazer minha mala, entendeu? Que modelito eu vou usar, o que eu vou levar. Então, nós podia ir pro sítio do tio Vardinho, né? E a gente vai pra lá. É perfeito. É perfeito! Então, eu no campo, ai meu Deus, o campo vai fazer muito bem pra minha pele. Então, olha só, é só uma coisa. Depois do campo, a gente pode visitar minha mãe? Visitar a sogra, é? É, eu tô louca pra te apresentar pros meus pais, assim, pro meu pai não, né? Porque senão a gente vai ter que ir pros estates. Quero te apresentar pra minha mãe, pros meus filhos, pros meus filhos. Bom, então, vamos resolver tudo isso, fugir certinho primeiro, depois nós vamos ver o que a gente faz. Tá bom, tá bom, então, então eu te encontro no pôr do sol. No pôr do sol. No pôr do sol. Vou te esperar. No pôr do sol. Você está aqui há horas. Não acha melhor ir pra casa? Olha, nós podemos ficar até mais tarde. Não. E eu não vou sair daqui enquanto não tiver notícias da minha filha. E aí, Bruno? Já contou pros seus pais? Ainda não. Bruno, como é que você consegue ser tão irresponsável? Olha só, não engrossa não, tá? Eu é que sei os pais que eu tenho. Quando eles souberem disso, vão ficar furiosos, cara. O que adianta ficar empurrando com a barriga? Sua mãe tem o direito de saber. Olha, quem sabe ela não fica até feliz. Você não vê a Rita como é que tá? O seu problema não é minha mãe, é meu pai, cara. Ele vai ficar furioso. O cara é sinistro, entendeu? E além do mais... Além do mais do que, Bruno? Você esqueceu que eu sou adotado? Eu tenho medo dele jogar na minha cara e mandar ela ir embora. Ninguém faria uma coisa dessas. Quem sabe? Eu não sei. Se pelo menos alguém viesse aqui e falasse que meu filho tá bem. Ah, mas você vai levar tudo isso. Ai, eu tô levando só o básico, cajuzinho. Não, porque eu não posso correr o rio de Buda de Sasa, eu não tenho o que vestir, né? É verdade. Mas também eu quero ficar a deusa todos os dias de nossa vida. Ai, o que é? O que é? Não acredito. Ai, que romântico. Eu não acredito que o cavalo branco, a gente vai viajar no cavalo branco? Ai, eu acho melhor lá e a pé, né? Para os eles não ficarem muito cansados, coitadinho. Não é melhor? Vamos. Meu Deus, ele é muito perfeito. Além de tudo, é a defenção dos animais. Vamos logo, porque eu tô ansiosa para viver essa aventura de amor. Eu também. Eu também, meu amor. Vamos para a rata? Vamos pedir? Vamos, cavalo. Ei, meu amor. Gustavo. Mas pera aí, Gustavo. Você não vai falar comigo nunca mais, é isso? Gustavo, também ninguém me diz nada, pelo amor de Deus. Eu nem sabia que ia ficar tão mal, sabe? Quem sabe se você deixasse a Angelina um pouco em paz, nada disso teria acontecido. O Bruno tá certo. Por sua culpa, a Angelina não pode perder meu filho. Isso não aconteceu coisa pior. Não, não. Para, Bruno. Para. Não vai acontecer nada com ela. Bom, eu vou lá procurar o médico. Alguém tem que dar alguma notícia. Como será? Caraca, meu irmão. Não consigo encontrar a Yasmin em lugar nenhum. E a cigana? Você falou para ela sobre a cigana? Falar? Falar o quê? Só falar para o ar, né? Falar para ela. Não consigo falar com a Yasmin. Falar como? Será que o Caju também desapareceu, Bruno? Ai, Cacilda. Será que eles estão juntos? Valdemar, Valdemar. Eu não queria deixar nervoso. É que o Caju mais ar em mim fugirem para o interior. Ai, meu Deus, quanta felicidade. Meu Deus, só parece que eu tô vivendo um sonho. Eu vou morar no campo com o meu príncipe cansado. E eu pisguei o mulherão. O tio Vartinho e o Pinão não vão me acreditar. Agora todo o povo lá de casa vai ver que fizeram o bem de me dar o dó antes da hora. Vem, Caju, Caju. Nós vamos morar no campo, entendeu? A gente vai viver assim, feliz, saltitando, feito dó e espintacilgas. Vocês estão cometendo um erro terrível. Eu conheço essa mulher de algum lugar. Olha, eu vou lançar uma praga em vocês. Ninguém se mete comigo, hein? Vai nascer cabelo na planta do pé de vocês. Caju? Eu conheço. Essa é a cigana. A cigana que me roubou uma praga. Olha, doutor. Então, doutor, notícias da minha filha? Tenho sim. O bebê está bem e o sangramento está sob controle. Viu? Deu tudo certo. Parabéns, papai.